Fala pessoal, tudo certinho com vocês, belezinha? Vou mostrar aqui nesse tutorial, pra gente fazer a transferência dos jogos, tá? Pelo iBackup Manager, para o HD Open Drive Tenho aqui dois joguinhos, tá? Aí vocês vão ir na descrição, vai baixar o iBackup Manager Na descrição do vídeo tá o link O meu já tá aqui feito o download Clica no botão direito Vai em extrair Feito a extração Tenho aqui o jogo formato WBFS E também em ISO Pra vocês verem que você pode fazer a transferência com os dois tipos de jogos, tá? Os dois tipos de formato Vamos abrir aqui a pastinha do iBackup O meu Windows é 32, tá? O de vocês, se for 64, você usa o outro Aplicativo abaixo O meu, vou abrir esse aqui, botão direito Executar como administrador Essa é a melhor forma de fazer, pessoal Porque tem gente que faz, é só criar a pasta, né? WBFS no pendrive ou HD e transferir os jogos já nesse formato Eu prefiro usar esse programinha Porque deixa tudo certinho, tá? E não tem problema Carregando Ok, já abriu Tá? Vou aqui no meu computador pra gente ver qual foi a unidade que tá O meu pendrive O meu tá no F, tá? Vocês verificam aí de vocês O HD e o pendrive Pra gente poder continuar o processo Vocês vêm aqui, ó Em formatar Se o seu dia não tiver formatado O formato é em FAT32 Vou selecionar a unidade F Vocês observam aí de vocês pra não fazer a formatação errada Nessa opção aqui, vocês vão escolher FAT32 Seleciona E inicia a formatação Aí é isso Se o de vocês já tiver formatado Não precisa fazer esse procedimento Tô fazendo só pra mostrar a vocês de começo Formatação concluída Clique em OK Fecha aqui a janelinha Vocês vêm aqui em Disco 1 Tá? E aqui nessa opção você vai selecionar a unidade O meu é o F Seleciona aí de vocês E já vai mostrar aqui o espaço abaixo Qual o tamanho do meu pendrive Então vamos lá selecionar o jogo Vem em Arquivo Adicionar Arquivos O meu eu deixei na área de trabalho Pra facilitar Vamos começar com essa ISO, tá bom? Vocês podem ver que tem um pouco mais de 4GB Deixa eu abrir um pouquinho aqui mais o programa Pra vocês verem o tamanho já que vai ficar Na hora da transferência Um pouco mais de 1GB Veja só a diferença, tá bom? Vocês vêm aqui na opção Copiar E copiar para o disco 1 Selecionar o disco 1 Prontinho Tá fazendo aqui a transferência Já começou Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Pra gente poder adiantar Daqui a pouco eu volto Prontinho Terminou aqui o processo Então vamos lá Mostrar aqui um disco 1 e da ADF Que já foi transferido o jogo Confirmando Transferido tudo ok Beleza Vamos para o próximo passo Vem aqui em arquivo Adicionar Arquivos Novamente na minha área de trabalho Aqui onde estão os jogos Vocês vão lá Na parte que você deixou o jogo de vocês Eu vou escolher esse arquivo aqui Que já o jogo já está No formato WBFS Mas eu vou usar o aplicativo O programa We Backup Manage Pra fazer a transferência Desmarca a opção de baixo O jogo que eu já transferi E marca de cima Que é o jogo que a gente vai fazer Que a gente vai poder passar Quase que não sai Clica aqui em copiar Para o disco 1 Belezinha Bom já está transferindo pessoal Vou dar aquela pausazinha aqui no vídeo Pra gente poder continuar o processo Daqui a pouco eu volto Prontinho pessoal Terminado aqui já Vou mostrar aqui a vocês Diz com 1 No IDF Os dois jogos transferidos Tá bom? Transferidos Você pode fechar aqui O programa Mas vamos lá para o Nintendo Wii Desconectar o pendrive Do computador Conectado aqui Deixa eu conectar aqui Rapidinho no Nintendo Wii Pra gente poder acessar O USB Lode G6 E ver como é que ficou Lá Vamos acessar o USB Lode Start Prontinho Fazendo a leitura dos dados Tá? Pro pendrive Aqui os dois jogos Tá? Tá sem capinha Você aperta o botão 1 Eu vou desmarcar essas outras opções Vou deixar só a capa 3D Dá ok Assim Deixando só aquela capa 3D O download é mais rápido Eu acho que as outras capas Não tem necessidade De você fazer o download Tá baixando Você vai ver aqui rapidinho vai baixar Prontinho terminado Aí pessoal O jogo tá Tudo certinho Tá? Se você gostou desse vídeo Não esquece De curtir Compartilhar com os amigos Se inscreva também no canal Falou Até mais Tchau 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 Tchau